Olá pessoal, hoje eu vou fugir um pouco do tema cozinha japonesa e vou apresentar uma receita da cozinha do desespero. A cozinha do desespero surgiu quando eu trabalhava no Japão e passava 14, 16 horas fora de casa. Então eu tinha que fazer alguma receita rápida ou que pelo menos me permitisse colocar no forno ou no fogão e deixar cozinhando enquanto eu tomava banho, adiantando as coisas para poder sobrar um pouco de tempo para descansar. E a receita de hoje é de uma, digamos, quiche sem massa de legumes. Na verdade eu não chamaria de quiche, eu chamaria de um informado e é um pouco diferente da torta de legumes porque a massa é mais cremosa, está mais para um clafoutis, por exemplo, e permite muitas variações. Eu começo misturando quatro ovos com meia xícara de leite e dou uma batida para desmanchar os ovos. Não é para fazer espuma, é só para realmente desmanchar todo o ovo e ficar bem incorporado ao leite. É bem rapidinho. Logo em seguida eu adiciono duas colheres de manteiga derretida e também dou uma batida para que ele se ligue a mistura de ovos. Aí vem meia xícara de farinha de trigo, uma colher de chá de fermento em pó, tempero também com sal e pimenta. Só uso um circuit de uma colher de chá cheia, mais ou menos, e bato só para dar uma misturada na farinha com mistura de ovos e leite. Não se importe se ficar alguns grumos não, não tem importância não. E logo em seguida já entro com quatro xícaras de legumes picados, todos cruz. No caso da cenoura, que é mais dura, ela vai picada menor e vegetais mais macios como brócolis podem ir um pouco maiorzinho. No caso eu usei brócolis de rama, então aproveitei para usar inclusive as folhas do brócolis picada. E é só misturar tudo, para que fique bem distribuído. E já vai dali para uma assadeira untada com manteiga ou margarina. Essa assadeira tem cerca de 25 centímetros de lado, mas também pode ser feita em uma assadeira redonda. Não vai fazer diferença. E eu dou uma alisada para, claro, distribuir bem a massa na assadeira, para que ela fique em uma altura uniforme. No caso eu usei brócolis, cenoura e chuchu, tudo picado e cru. Mas você pode experimentar com abobrinha, vagem, ervilha, abóbora mesmo. De repente, se tiver uma sobra de frango assado, presunto, enfim. Pense em aproveitar o que você tem na sua geladeira. Por cima eu gosto de adicionar um pouco de, colocar umas pelotinhas de requeijão ou cream cheese em cima. Distribuindo aleatoriamente sobre a torta. E se tiver, se não tiver, tudo bem. Pode ir completamente sem, mas é uma maneira de aproveitar um restinho de requeijão que ficou no pote. Como eu disse, é uma torta, uma quiche limpa a geladeira. Então, eu tento usar tudo que tiver sobrando dentro da minha geladeira, uns restinhos. Tchau. 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 Eu gosto de adicionar um pouco de requeijão em cima, porque forma um creminho gostoso. Mas se você não tiver, tudo bem. Um pouco de queijo ralado também. Se tiver, vai ficar mais gostoso. Se não, também vai ficar bom sem. Aí eu finalizo polvilhando com o queijo ralado, se tiver. Vai ficar claro, mais gostoso, com um gratinadozinho em cima. Mas se não tiver também, não é obrigatório, é opcional. E também aproveito para decorar a minha torta com pedaços de tomate, cubinhos de tomate ou umas folhas de erva ou alguma coisa que eu queira colocar em cima e tiver para aproveitar e deixar ela ainda mais colorida. Outra opção também é adicionar ervas à massa, como por exemplo, salsinha, cebolinha, para quem gosta de orégano, cebola picada, enfim. Você pode adicionar outros sabores, inclusive curry, especiarias, que você gostar. Ele vai ao forno pré-aquecido, temperatura entre 170 e 180 graus até dourar. E está pronto. Pode ser servido imediatamente ou frio. E essa receita fica boa também fria. Então eu costumava fazer o suficiente, não só para eu jantar, mas também para eu colocar na minha... Essa receita também fica boa fria. Então eu fazia uma quantidade, não só para eu poder jantar, mas também para colocar na minha marmita no dia seguinte. E aí, gostaram? Se gostaram, não esqueçam. Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, faça receita e me marque no Instagram. A gente se vê na próxima. E aí, gostaram.